Não tenha cuidado, procure ajuda Moça, pode ler aqui pra mim, por favor? Lê esse bilhete aqui pra mim, por favor? Lê pra mim, lê Lê pra mim, lê O que que tá escrito? Acabou de fugir do Espírito O que que foi? O que que tá escrito? O que que tá escrito aí? O que que tá escrito? O que que tá escrito aí? O que que tá escrito? O que que tá escrito aí? O que que tá escrito? Mas o que que tá escrito aí? Me dá meu bilhete Ei, me dá meu bilhete Me dá meu bilhete Me dá meu bilhete, tá? Me dá meu bilhete O que que tá escrito aqui, moça? O que que tá escrito aqui, moça? Moça, o que que tá escrito aqui, sério? O que que tá escrito aqui, por favor? O que que tá escrito? O que que tá escrito? Quem aí? O que que tá escrito aqui, moça? Ei, moça, o que que tá escrito aqui? O que que tá escrito aqui, moça? O que que tá escrito aqui, moça? Ei, moça. O que que tá escrito aqui? Fala aqui. O que que tá escrito aqui? Responde. Não fica sem falar, não. Responde, moça. Ah, quer saber? Amigo, amigo, pode me ligar. Por que que foi? Olha, eu vi o seu estado no telefone, pô. Não, tá de boa. Tá de boa. Pode me dar uma ajuda aqui? Não sei ler, lê pra mim. Lê, lê. Lê só pra mim, lê. O que que tá escrito, que eu não sei o que que tá escrito? Esse louco acabou de fugir do... Cara, esse louco, eu tenho cuidado. Procure ajuda. Não, tá tranquilo. O que que tá escrito aqui? Não, normal. O que que tá escrito? Lê de novo. Lê aí. Te mandaram isso aqui mesmo? Mandaram. Esse louco acabou de fugir do... Tenha cuidado e procura ajuda. Por que? Sei lá, mano. O que que foi? Ah, vou chamar a policialia. Por que? Me dá uma ajuda aqui só. Me dá uma ajuda aqui, me dá uma ajuda aqui, me dá uma ajuda aqui, pô. Me dá uma ajuda aqui. Me dá uma ajuda aqui, me dá uma ajuda aqui, pô. Me dá uma ajuda aqui, me dá uma ajuda aqui, pô. Dá uma ajuda aqui, pô. Dá uma ajuda aqui. Dá uma ajuda aqui, rapaz. Dá uma ajuda aqui. Galera do Facebook, vem me seguir agora no Instagram, arroba Edu Primitivo Quem me seguir, eu vou seguir de volta Então vai lá, me segue, manda uma direct falando Eu vim pelo Facebook, que eu vou te seguir, beleza? Conto com vocês, lá eu tô postando meu dia a dia A Michelle, todo mundo, é uma diversão É tudo diferente do que eu posto aqui pra vocês nessas pegadinhas Então tô esperando você agora no Facebook Vem me seguir, arroba Edu Primitivo, que eu te sigo de volta Tamo junto, e até o próximo vídeo, galera Fui! Tô aqui ainda Não, agora eu fui, agora eu fui, fui Não fui não, tô aqui ainda falando com vocês Tamo junto, eu vou ficar aqui sambando então Sambando pra vocês, alegria É nóis Pensou que eu fui embora, né Michelle? Por isso que parou de gravar, né? Tá gravando ainda, Michelle?